Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje eu vim aqui falar pra vocês, é o seguinte Tá acontecendo um probleminha aqui no canal E eu tô tentando resolver De uma maneira melhor aí, melhor, quer dizer Que... Para não prejudicar ninguém Que eu não quero prejudicar a você Bom, então galera, é o seguinte Tem alguns vídeos meus Que tão com reivindicação Por causa de direitos autorais, certo? Então, eu tento fazer tudo certinho Pra não acontecer esse tipo de problema Mas depois de algum tempo Que fica no vídeo do vídeo lá Pode acontecer de fazer isso Dar reivindicação, direitos autorais e tal Mas, tipo assim O que eu vou ter que fazer? Eu vou excluir alguns vídeos Infelizmente aí Os vídeos que estão com reivindicação E vou tá repostando aí Editando de novo E repostando os vídeos que ensinam alguma coisa Entendeu? Então eu tenho, acho que um ou dois vídeos aí Que eu vou tá repostando Mas alguns eu vou excluir Porque não tem como Eu deixar lá porque eu posso até perder o canal Entendeu? Então, existem regras aí Que o YouTube tem Que a gente tem que seguir certinho Porque senão a gente acaba se prejudicando Bom, então é isso aí galera Eu vim aqui Trazendo esse vídeo curto aqui Só pra Falar com vocês aí O que eu vou ter que fazer Às vezes vocês vão procurar o vídeo no canal E não vai ter mais Então Eu vou tá Repostando alguns aí Que eu acho que ajudem vocês aí Que é sobre mecânica Ou algo do tipo E Alguns eu vou excluir permanente aí Beleza galera? Então é isso aí Tamo junto Não se esquece de se inscrever no canal Pra tá ajudando a gente Graças a Deus Batemos os inscritos aí E é isso aí galera Vamos que vamos Tamo junto Até a próxima